Não tenhas nada nas mãos, nenhuma memória na alma, que quando te puserem as mãos, o óbulo último, ao abrirem-te as mãos, nada te cairá. Que trono te querem dar, que atroposto não tire, que louros que não fanem nos arbítrios de minos, que horas que te não tornem da estatura da sombra, que serás quando fores na noite ao fim da estrada, colhe as flores, mas largas, largas das mãos, mal as olhaste, senta-te ao sol, abdica e serrei de ti próprio.